E olha, a gente abre a edição de hoje com uma história no mínimo intrigante. Nós mostramos aqui no SBT interior a morte de uma boliviana durante uma briga com o marido em Rio Preto. Pois bem, o crime foi no fim de semana e agora o túmulo dela foi encontrado violado e o corpo do lado de fora do caixão sem roupas. Foi o zelador que trabalha à noite quem encontrou o caixão aberto, já fora da gaveta onde deveria estar e chamou a polícia. A viatura chegou no local, constatou que o túmulo estava violado e o caixão estava aberto com o corpo ao solo, sem as vestes. O corpo é de Maribel Laura Tancaranina, uma boliviana assassinada pelo próprio marido, William Ferreira Egre. O crime aconteceu no final de semana. Numa briga entre o casal, Maribel teria pego um canivete para se defender. William conta que tomou a arma da esposa e acabou atingindo o pescoço dela. Antes mesmo que os parentes pudessem se conformar e guardar o luto por Maribel, um novo crime choca a família. A senhora era o que da Maribel? Sou tia. Sou tia dele. E você, como é que está a família toda? Indignada, né? Indignada. Como que pode fazer essa maldade com o corpo morto que não pode nem se defender já? Ao lado do corpo estendido no chão, vários objetos chamaram a atenção. Uma maçã, muitos papéis cortados, uma toalhinha de rosto, um adoçante, um squeeze, ovos e uma garrafa d'água com dizeres espirituais. O que fez com que muitos pensassem até que se tratava de algum ritual. Mas para a família, a autoria deste outro crime é mais que sabida. Já estamos desconfiados, já. Não temos muita certeza se nós também vamos estar bem. Ao lado da gaveta 39 em que estava o corpo da boliviana, uma frase que provavelmente foi escrita pelo criminoso. É nós que voa. Situações, vestígios, que só fazem aumentar o mistério em torno do que teria provocado um ato como este. Queremos justiça, né? Ver o que vai acontecer. Queremos saber se o corpo está lá fora. A família agora quer saber onde está a filha de Maribel, um bebê de sete meses de vida. Com a morte da mãe, a criança teria ficado com os avós paternos. Mas os parentes de Maribel dizem que não tem notícias da menina. A gente quer ver que a menina pediu pelo menos para a gente ver e eles sumiram com a menina. A gente vai nos endereços dele, corre atrás dele e a menina não aparece. Que história mal contada, hein, pessoal? A polícia agora vai, então, pegar todas as informações que possam ajudar a entender, a montar essa história toda, esse quebra-cabeça. Vai buscar informações aí com esse vigia que encontrou o corpo do lado de fora. Também imagens do circuito de segurança de imóveis próximos ao local para ver alguma movimentação de carro ou de pessoas durante a madrugada. Para tentar entender, então, o que possa ter acontecido. A principal hipótese que eles estão trabalhando é a questão de algum tipo de trabalho, algum tipo ali de ritual religioso com esse corpo. Afinal, foram encontrados alguns detalhes que acabam montando todo um cenário para essa história. Mas, por questão de tempo, com certeza, a polícia vai esclarecer e também identificar os possíveis autores dessa situação. Essa falta de respeito com a pessoa, como o familiar disse, né? Uma pessoa que já está morta, não tem como se defender. Então, realmente, agora é questão de tempo, a polícia identifica quem são os autores.